Jason Sudeikis falou sobre o fim do seu noivado com Olivia Wilde pela primeira vez desde que os dois se separaram em 2020. Terei um melhor entendimento do porquê é que aconteceu num ano, disse o ator de 45 anos numa entrevista à GQ. E ainda melhor em dois, melhor ainda em cinco, e passará de um livro da minha vida para se tornar num capítulo, depois para um parágrafo, para uma linha, para uma palavra, nota. É uma experiência com a qual aprendes ou arranjas desculpas. Assumes a responsabilidade, tornas-te consciente do que fizeste, mas também aprendes algo para além do óbvio, completa. Note-se que Jason e Olivia começaram a namorar em 2011 e ficaram noivos dois anos depois. Em abril de 2014 deram as boas-vindas ao filho, Otis, e em outubro de 2016 a Daisy. Em novembro de 2020 a separação 2-2 tornou-se pública.